Bom gente, em janeiro a M-Martin também está na promoção e quem vai falar sobre isso junto comigo é a Janaína. Tudo bom Jana? Tudo bem Tiago? Tudo jóia também? Bom, mês de janeiro é aniversário da M-Martin e tem desconto na loja. E tem desconto, é aniversário da M-Martin, né? Então toda a rede tá com essa promoção. Aí temos produtos com até 50% de desconto. E eu sei que tem até um pouquinho mais às vezes, né? Tem, tem alguns produtos que tem mais desconto, além dos 50%, né? E olha só, isso inclui toda a loja. Toda a loja, desde toalha, roupão, edredom, tudo isso. Bom, mas antes de falar, na verdade assim a promoção a gente não pode especificar uma ou outra peça. Tem que vir na loja porque às vezes é pelo sistema de vocês também, né Jana? Sim, Tiago. Mas hoje a gente vai mostrar, eu quero mostrar pra vocês essa cama, que é novidade da Casa Moisés, é isso? Sim. Esse daqui é o kit, né? Olha só, esse daqui é diferente desse daqui. É, Tiago, esse daqui é o do V, aquela capa de edredom. Certo, esse aqui que tem esse desenho geométrico discreto também, né? Sim, esse daqui sim. Olha só, uma peça super bonita. De um lado ele tem essa risca e desse lado uma coisa mais... é diferente, né? Sim. Mas bem bonito, acho que faz um efeito. Esse do V, Tiago, ele acompanha dois porta-travesseiros. Certo, que é esse daqui. É esse. Aham. E mais dois europeu. Que é essa almofada grandona, né? Sim, aquela grandona que coloca atrás, né? Aham, olha só. Que é essa daqui que dá todo o charme na cama, né? Dá um efeito diferente, né? Dá, dá um efeito, nossa, fica muito lindo. E olha, eu achei bacana, gente, porque a combinação que vocês colocaram, o marrom, que lembra um verde também. Sim. E esse tom aqui, eu tenho esse lençol, eu tenho... é dessa cor, né? É, dessa cor. Nessa cor eu tenho o azul também. Ele é maravilhoso porque é 400 fios, né, Jana? 400 fios. Gente, é uma delícia esse lençol aqui. Eu acho que só vindo na loja tocando, sentindo, pra saber realmente do que a gente tá falando. Então, esse kit aqui vem o quê? Vem o do V? O do V. Os dois porta-travesseiros e mais os dois europeus. Europeu. E esse daqui é um lençol. É, é um jogo de lençol, que vem as quatro peças, né? Dois porta-travesseiros. E mais o lençol de baixo. Lençol e segredo de lençol. Muito bem. Essa cama a gente falou um pouquinho, só que agora a gente tá no período de férias. Vamos dar a volta aqui, Jana, pra gente mostrar isso aqui, que eu achei o máximo. A gente já havia mostrado pra vocês num programa, há muito tempo atrás, que são os sacos de dormir, né? Sacos de dormir, Tiago. E a criança, ela tá de férias, um vai na casa do outro, um vai... É, aí, já dá pra levar o, né? Né? O saco de dormir. O saco de dormir. Olha só, gente. Vamos abrir, abre pra mim aquele de menina, eu tô abrindo aqui o de menino. E olha só que legal, gente. E ele... E é pra uma criança grande. Sim, Tiago, ele tem um tamanho bom, né? Bom, né? Que aqui ele abre, olha. Ah, ele abre nas laterais? Ele abre. Nas duas ou não? Não, só em uma. Só em uma lateral. E daí a criança entra ali dentro. Sim. E fecha esse saco aqui e pronto. Nossa, que legal, né? E tem um toque bem gostoso, né? Bem macio. Bem macio. E o legal é isso, é a forma de você guardar ele também, né, Jana? Olha só, aqui é do menino, que lembra essa coisa de fazenda, campo e tal. E as meninas... E as meninas... Cupcake? É. E sobremesas? Sim, tem coraçãozinho. Olha só. Deixa eu abrir aqui. São do mesmo tamanho, Jana? São, do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. Olha que lindo por dentro das meninas. Olha que legal. Bem bonito mesmo. Esse verde empoazinho rosa, né? Sim. Olha só. Bom, tem muita coisa legal, né, Jana? E é muito prático, né, Tiago? Qualquer lugar você guarda, né? É isso que eu falo. Ó, você amarrou isso daqui, coloca... Vem dentro de um saquinho, obviamente, e coloca em cima do guarda-roupa depois pra guardar, aí é uma ótima diversão também pras crianças, né, Jana? Muito bem, gente. Então, passa aí, Martã, o mês de janeiro todo com promoção. Então, Tiago, o mês de janeiro todo tá com promoção. Certo. E o valor da promoção também vou parcelar em até 10 vezes sem juros. Então, você vai ter produto de até 50 ou 60% e pode parcelar ainda. Pode parcelar. E o produto que eu não tiver na loja, dá pra gente fazer aquela venda programada. Que você pede e depois de quantos dias tá aqui? No máximo 15 dias tá aqui. 15 dias tá aqui na loja. Então, gente, aproveite, passe aqui na Martã, tem muita coisa legal. Às vezes você vem aqui e compra aquele edredom que você tanto queria, o inverno vai chegar, você já vai ter um edredom novo pagando pouco, né? Só vai mudar a estampa. Exatamente, porque a coleção muda a estampa. Então, passe aí, Martã, o telefone pra gente. 30 35 11 21. Muito bem. M Martã aqui no Cascavel JL Shopping. Obrigado, Jana. Obrigada, Tiago. Tchau.